Fala rapaziada, aqui é o Thiago e galera, hoje vamos reativar o palio de trilha Como eu havia falado com vocês no vídeo de ontem, deixei pronta aqui a minha garagem barra oficina Eu posso dizer que isso aqui virou uma oficina, dá de mexer num carro tranquilamente ali debaixo E também serviu muito bem como garagem, que nem eu achei que ia caber dois carros assim tão bem Cabe tão bem galera, que eu acredito que se jogar a gaiola pouco pra lá, vai dar de botar mais um aqui Talvez o mini jipe, ou até a mini gaiola, não sei galera, ou a carretinha, alguma coisa ainda cabe desse lado Tô muito satisfeito com o nosso trabalho, meio de seu pano galera, ficou muito top essa oficina Mas no vídeo de hoje, vamos tentar fazer esse cara aqui pegar Sei que ele tá fazendo falta no canal, tá fazendo falta pra mim também Inclusive hoje, meu filho tava vendo em casa um vídeo do palio E deu muita vontade de andar Até quero arrumar a mini gaiola galera, já vou arrancar aqueles pneus Porque ela com o pneu liso não quebra o eixo Antes ela nunca quebrava, bem difícil Então vou tirar esses pneus, vamos botar de volta no palio Pra assim eu me animar de logo arrumar ele Mas no vídeo de hoje, vamos tentar ligar ele E talvez dar uma voltinha Eu sei que ir na ré ele não vai galera, mais pra frente ele tá indo Então, bora fazer esse bicho funcionar Vamos lá rapaziada, vamos primeiro tirar isso aqui Nossa, tem que cuidar Porque aqui tá minado, mas minado galera Dessas bichas cabeludas assim ó Essas zé da manga aí Se encostar ela queima que nem apagar um cigarro na pele mais ou menos Tanto que queima E tá cheio galera, cheio Se liga ó Dessas daqui ó Eu não sei se é Não sei não, obviamente é a época De ela estar saindo do ninho, sei lá Do ovo Eu sei que dói demais quando bota a mão nisso aí Nossa, deve ter até bicho aqui dentro Vamos ver Acho que só arranquei a bateria desse carro mesmo Tinha pego uma fiação aqui Pra ligar a CB de manobras Então vamos arrancar ela fora Fiz um cabo de chupeta aqui improvisado Até vou jogar dentro dele que se precisar tá aqui Ah, tem outra bateria ali galera Será que a bateria tem carga? Eu sabia que tava faltando uma bateria Bom, mas de todo jeito eu vou botar ela pra carregar Vou deixar ela dar uma carga lenta essa noite E vamos ver se essa daqui pegou carga Não, acho que tá carregado essa ali galera Bom, mas vamos botar essa daqui Que essa eu carreguei bem Nossa, tô com muita saudade de andar com esse carro Principalmente de fazer trilha com ele Vamos ver Vamos ver se ele vai virar Vamos ver se não tem essas bichas do Janho Essas bichas peludas aí que queima a pele E vamos ver Deixa a NG tá bem né galera Haha, paliozão Esse aqui não nega fogo né galera Tá mais de um mês parado Sem ligar, bem mais de um mês Deixando um pouquinho ligado Enquanto isso eu vou me encher esse pneu Deixa eu ver onde tá, como é que tá Aí de cá tá cheio ainda De trás tá vazio Só não sei como é que eu vou sair com ele Porque ele não engata a ré E pra sair daqui não vai ser fácil Mas vou ter que dar um jeito galera Bom, primeiro vou mexer o pneu Agora eu tô bem de compressor também galera Não sei se eu mostrei pra vocês Mas acho que sim Compressorzão aqui top Até comprei essa mangueira aqui ó Pra aumentar ele 35 metros de mangueira Quando precisar pulverizar algum carro Ou pra jogar lá pra trás também Vamos ligar ele Agora sim, aí Agora eu tô bem de compressor Saudade de fazer uma trilha com esse carro Então eu tô bem de compressor Aí Fechou, esse pneu tá cheio Só tem que ver o de cá Não sei se vai alcançar a mangueira Que tá muito longe Mas vamos tentar A minha carretinha por enquanto vai aqui Onde ela sempre vai Porque ela pra tirar e colocar ali é bem fácil Galera, a gente tira na mão Então a carretinha bem provável que fica aqui Já a mini gaiola não sei Talvez também, usa a mesma garagem de sempre Dela aqui que não atrapalha Mas só vai faltar vaga pra um carro Que é o Palha agora Eu até uma vez tinha falado em fazer uma garagem lá Porém ele tá descendo muita lama E eu não tô contente com isso Mas logo eu vejo o que eu vou fazer aí Pra abrir mais uma vaguinha Bom galera, vamos lá Eu sei que pra trás ele não vai Quer ver? Ele trava rapaziada Não sei o que acontece Olha isso Olha isso Ele não vai pra trás Tá alguma coisa travando Ó, travou Travou e bem travado ainda Não sei o que que tá travando nele Mas ele trava bem travado Olha aí Meu, o dedo nem mexe Vamos tentar sair pra frente pra ver Pra frente eu sei que ele vai Ah, e agora foi a caixa aqui Meu Deus Vamos ver se ele vai um pouquinho pra trás Veja quantas coisas Ah, foi um pouquinho galera Eu acredito que foi satélite Ui Deu uns estralos já Vamos encher o pneu de lá Acho que o fumaça é essa Tá saindo fumaça galera Meu Deus, será que pegou fogo? Onde é que é essa fumaça? Achei que estava pegando fogo galera Fechou Pneu calibrado Esse aqui acho que deu uma boa baixada Vamos dar mais uma calibrada E vamos embora dar um rolezão Meu Deus, a roda tá frouxa aqui Tem que apertar a roda lá galera Miniscrito deixou frouxa Fechou rapaziada Pneu cheio A roda de lá tava frouxa Eu apertei também Agora Bora tentar dar um rolezão Deixa eu limpar o vidro aqui Pra vocês verem alguma coisa E vamos embora Ou ele vai quebrar de vez a caixa Ou nós vamos conseguir dar um rolezão O problema é a ré dele Se eu precisar dar ré Eu tô ferrado Agora destravou Agora destravou galera Um pouco Mas ainda pesa Mas ainda pesa Nossa, tá muito ruim Tá até escapando marcha Mas vamos dar uma volta Seja o que Deus quiser Olha isso Olha como ele tá cor Tá travando galera Olha isso Ai, não sai mais nem a marcha Agora ferrou Não sai marcha Ferrou galera Travou o carro Aí, saiu É, não vai dar de andar não Vou desistir Vou ter que desistir rapaziada Não vai dar boa Senão não vou conseguir nem voltar aqui Mas é caixa galera Acho que nem é satélite Acho que foi caixa mesmo Minha esperança era ser só satélite Que daí não gastava tanto Mas não adianta Vou ter que comprar uma caixinha inteira E jogar aí Ele tá perdendo marcha Ele tá travando É caixa esse aí Com certeza quebrou tudo dentro Por causa daqueles pneus Mas pelo menos Andei E deu uma virada nesse motor Que tava precisando Agora eu tenho que ver Como é que eu vou voltar Porque ele tá travando muito Não sei se eu vou conseguir Virar a volta lá Mas vamos tentar Vamos torcer pra ele voltar Agora pro lugar Vamos ter que abandonar ele por aqui Ligar a ventrinha Meu pior que eu não tenho nem retrovisor aqui Tomara que ele venha na ré Batei alguma coisa Ah, zorra E botaram a zorra ali atrás E eu nem me liguei Meu, tá travando até a embreagem Galera Ferrou Aí, ó Sempre funciona Virar a volta no freio de mão Meu Deus Que cheiro de embreagem Aí, ó Travou de vez E foi a embreagem pro saco Travou a embreagem Tomara que ele chegue até lá, galera Ah, eu vou conseguir chegar até lá, pelo menos Nossa, que fumaceira de embreagem que ele fez Meu Deus, galera Olha a fumaça Nossa Senhora É muito cheiro de embreagem com cheiro de óleo É, agora Deu Foi a caixa de vez, galera Já era Vou tentar encostar ele bem ali E Eu acredito que até final do mês aí Eu vou atrás dessa caixa Vamos atrás dessa caixa E vamos trocar aqui, galera Aqui na minha oficina Vou dar um jeito de trocar Pra gente voltar com o conteúdo com esse carro Que faz muita falta Consegui Palho pelo menos Tá num lugar que não atrapalha Mas é uma dó, galera Que vontade que eu tô de andar com esse carro Como eu queria botar aqueles pneus ali da mini gaiola de volta E meter uma trilhona ali pra dentro da trilha da onça Ou Agora que foi arrumada aquela subida Dava de tentar descer a trilha da onça com ele Mas, infelizmente, por enquanto Vai ficar aqui Pelo menos até eu comprar as peças, né, galera E mexer nele Mas eu acredito que eu não vou demorar muito pra fazer A mini gaiola é bem provável que quando eu arrumar Já vou botar os pneus lisos de volta Aqueles que estavam antes Pra não quebrar mais E aí eu já levo aqueles pneus de trilha Pra botar de volta na roda do palho Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Andando com o palho Não se esqueça de deixar o like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Vamos ficando por aqui Valeu Tchau Tchau